Essa aqui é a minha boneca Suzy Ih, tá brincando de boneca Mas essa daqui não é qualquer boneca, essa daqui é a boneca Suzy E ela é articulada aqui, ó Mexe os bracinhos, ó E o que ela tem de diferente? Ela vem com um sapatinho rosa Ela tem também um vestido roxo Ó o cabelo dela, vermelho Nunca vi boneca Suzy assim Eu queria comprar a Barbie, só que a Barbie é muito cara E minha mãe foi lá e comprou a Suzy Ah, mas dá pra brincar com a Suzy também? Lógico que dá Você nem sabe brincar de boneca Suzy Claro que sei, olha aqui, ó Dá pra colocar o vestido dela e dá pra tirar também, ó Amarra o vestido dela Aqui, ó Tá aqui, é desse jeito que se brinca com boneca Suzy AXion Ja, ta, 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 ta Fiu, 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 fiu.